Aqui na prateleira dos produtos profissionais é a hora de mostrar pra você o produto da linha Eiji Ultra. Atenção, você que tem problema com queda de cabelo, caspa, oleosidade extrema, a linha Eiji Ultra da Probelly Profissional, que tá aqui, a verdinha escura, é a linha que você precisa pra tratar o seu cabelo. A linha Eiji Ultra da Probelly Profissional vai tratar o seu cabelo controlando a oleosidade, acabando com a queda de cabelo, caspa, vai deixar repor elementos no seu cabelo, repor massa pro seu cabelo, porque quem tem problema com oleosidade tem perda de massa, né? E pra recuperar, você precisa usar os produtos da linha Eiji Ultra da Probelly. A linha Eiji Ultra da Probelly, ela é especial porque ela utiliza uma tecnologia chamada Lipo Replenishing, que é pra poder você tratar o seu cabelo controlando a oleosidade extrema do seu cabelo. Desde o couro cabeludo até as pontas do seu cabelo, tá? Fazendo a massagem no couro cabeludo, você vai promover uma maior penetração na fibra capilar. Você vai ter também uma ação rejuvenescedora, vai devolver o movimento natural do seu cabelo. Quem tem o cabelo muito oleoso, tem aquele cabelo colado na cabeça que a gente chama, né? Então pra você acabar com isso, devolver o movimento natural, devolver vida, elasticidade, emoliência, movimento natural do seu cabelo, Eiji Ultra da Probelly é a linha repositora de massa pra você, tá? Acaba com a oleosidade e queda de cabelo e caspa, Eiji Ultra da Probelly profissional. Não. Não. Obrigado.